Música Quem está sem lixo e está na casa do Senhor, diga amém Amém Muito bem O que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês? Que bicho é esse? Ninguém sabe? Uma lagarta Estão vendo? Ela é bonita ou feia? Ela é feia? Ela é o que? O que é isso? Peluda Vocês sabiam que se você encostar o dedo numa lagarta peluda Você pode se queimar? Que ela é menor Sabia de onde? E essa lagarta feia, feia Ela come o que? Hum? O que ela come? Hã? Folhas Folhas E essa lagarta feia, ela come e ela come muito As pessoas gostam de lagarta? Não Não E ela estava cansada de ser lagarta Ela não queria ser lagarta Porque ninguém gosta dela Quantas vezes ela já escapou de uma chinelada que tentava matar ela E ela não era feliz porque ela era uma? Lagarta E ela não queria Ela olhava as borboletas voando lindamente E ela queria ser uma? Uma Mas ela não parava, ela ficava nervosa E ela falava com o papai do céu Eu não quero ser lagarta Eu odeio ser lagarta Eu não gosto E ela peluda, feia assim E nada acontecia Até que um dia Ela ficou quietinha E sabe o que cresceu em volta dela? Hum? Ca 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 Foi crescendo uma perninha em volta dela E ela ficou um tempão assim Parada Estão vendo aí? Está vendo? Quietinha E ela se transformou no quê? Uma linda mamuleta Leve Brilhante Está vendo? E agora ela pode brilhar Hoje Muito bem Quem já passou situação difícil? Ai, eu não quero essa situação Eu estou sofrendo Ai, que coisa Parece que Jesus não me ouve Alguém já passou? Uma coisa chata? Hum? Ninguém passou? Situação difícil? E parece que Jesus não ouve Não é isso? Leia pra mim Você achou? Bem atraturados os mancos Porque eles levarão a terra Fique calmo Fique manso Porque Jesus na hora certa Vai ouvir a sua oração E ouve Na hora certa Jesus vai ouvir a sua oração Muito bem E Jesus às vezes permite Que a gente passe uma situação difícil Para preparar a gente Para receber a bênção Amém? Amém Alguém quer orar? Vamos ficar de pé Vamos fazer uma cotinha Amém? Passa a carta Ó, vamos aprender Passa que eu não vou orar não Esse é o momento das crianças Orarem, tá bom? E vamos pedir calma Que Jesus na hora certa Vai atender a nossa oração Pode orar Que Jesus na hora certa 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 Que Jesus na hora certa